Muito bem, mais um Vida e Saúde começando na sua vida. Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Hoje é quarta da saúde mental e doutor César Vasconcelos está aqui com a nossa convidada especial de hoje, que é a doutora Gisela Maldonada. Seja bem-vinda, me dá um abraço. Prazer em recebê-la. Prazer em meu. Que bom, né doutor César? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Teru. Que bom ter uma médica tão experiente aqui com a gente, né? Nesse tema que a gente vai falar hoje, nada melhor do que ela aqui, né? Vamos precisar deste reforço. Sabe qual é o tema de hoje? TPM. E a gente vai entender como é que ela pode impactar gradativamente a saúde física e emocional de nós mulheres e de quem nos cerca também, com certeza, não é? As pessoas ao nosso redor são afetadas também. E hoje, a doutora Gisela Maldonada, que é ginecologista, juntamente com o doutor César, que é o nosso querido psiquiatra, trazem dicas práticas pra te ajudar a enfrentar esse período com equilíbrio, saúde e bem-estar. Olha, a missão de vocês não é fácil não, doutor César. A mulherada tá dando trabalho aí, né doutora? Sim, precisa de ajuda. Vamos ajudar. Vamos, vamos sim. Vamos ajudar. Dalila foi às ruas pra saber como as mulheres lidam com a TPM. Daqui a pouquinho você confere isso aqui. E ainda você pode aproveitar os momentos que se seguem aqui pra enviar as suas dúvidas ou comentários pros nossos especialistas. Daqui a pouquinho eu passo aqui o contato pra você, o nosso WhatsApp. Se você já tem uma queixa aí, já começa a digitar que daqui a pouquinho a gente te dá o nosso WhatsApp aqui pra você. Tá bom? Olha, pra nossa reflexão hoje, temos o texto que está no Devocional das Mulheres. Você é preciosa, esse devocional aqui que tem nos acompanhado ao longo deste ano. O texto de hoje está em Filipenses 1, verso 21 e diz assim, O apóstolo Paulo, sem drama, traz aqui uma realidade que quem vem sofrendo neste mundo, quem vem sofrendo as atrocidades do pecado, concorda. Sem drama mesmo, porque é uma realidade. O viver é Cristo e o morrer é lucro, não é gente? É, e Paulo aprendeu bastante isso, né, com muito sofrimento, mas com muitas vitórias na graça, porque, veja bem o que ele fala, ele fala isso aí com alegria, né, o viver é Cristo, quer dizer, a vida sem Cristo não faz sentido, vira só uma questão humanista, né, mas com ele faz muita diferença. E morrer, bom, é um descanso, né, mas ele gostava de viver e queria viver pra pregar o Evangelho. Eu gostei muito também porque ele coloca as coisas na perspectiva certa, a gente precisa trabalhar, precisa lidar com as questões aqui deste mundo, mas Cristo precisa estar no nosso foco principal. E as outras coisas vão ser resolvidas de acordo com o que ele nos dá, segundo a sua misericórdia e bondade também. Estamos começando, olha só, é aquela hora que você vai ter alguns segundinhos pra chamar os seus amigos, seus familiares, aquela amiga que reclamou ontem pra você que tava difícil, tava brigando com o marido, não tava suportando os filhos. Pode ser que seja TPM, então, ó, manda uma mensagem pra ela. Vem assistir o Vida e Saúde, tá começando, a gente vai ali e volta já. Vem pra cá, vem pra cá. A Vida e Saúde hoje vai tratar da TPM, as suas ramificações emocionais pra mulher e também pra quem convive com a gente. Olha só, se você tem dúvida ou comentário sobre esse assunto, você pode mandar aqui pra gente, porque a gente vai trazer aqui pro Dr. César e a Dra. Gisela comentarem ou discutirem aqui, te ajudando dessa maneira, combinado? Você pode acessar o WhatsApp usando o QR Code que a gente traz aqui na tela ou então digitando o nosso número que é 129-8266-0004. E vou provocar você, como é que tem sido suas TPMs por aí? Você tem sentido que está, assim, tirando sua qualidade de vida? Tem mexido com seus relacionamentos? Tem afetado a sua disposição? Conta pra gente mandando aqui no nosso WhatsApp, combinado? Agora é o seguinte, Dra. Gisela, Dra. César, a gente quer ouvir as mulheres. E a nossa equipe foi pras ruas ouvir cada mulher que lida com a TPM de forma diferente. Algumas sentindo muito mais, outras um pouco menos. E tendo consciência disso tudo, a nossa equipe, então, foi ouvi-las pra saber como elas lidam com esse período. Vamos acompanhar essa reportagem. Tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Embora algumas pessoas façam piadas sobre o assunto, estudos já comprovaram que durante esse período, o cérebro da mulher em regiões específicas sofre alterações. O que desencadeia uma série de sintomas e desconfortos que podem gerar muitos conflitos no dia a dia dela, com as famílias, no trabalho, enfim, uma série de fatores. E agora eu vou até São José dos Campos para conversar com algumas mulheres e descobrir como que a TPM afeta o dia a dia delas. Ednaia, me responde. O que você mais sente quando você está na TPM? Quais são os sintomas mais intensos? Eu fico ou muito nervosa ou muito triste. Às vezes eu fico muito triste, eu choro do nada. Aí eu sei que é por isso. Dor, assim, na lombar aqui atrás, sabe? Vem a dor de cabeça e um pouco de ficar meio estressada. Aí eu já sei que está vindo a TPM. Ah, eu fico com raiva às vezes, fico meio cansada. Às vezes não quero conversar com muitas pessoas. Isso tudo, muitas mudanças de humor. Então, eu não sinto aquelas mudanças de humor, asfalação de humor, raiva repentina, choro. Eu normalmente não tenho isso, assim. Eu sofro mais com a menstruação em si. Então, cólica, inchaço, cansaço, esse tipo de coisa é o que mais me afeta mesmo durante o ciclo menstrual. Certo. Mas você nunca teve ou foi algo, você fez alguma coisa que foi amenizando isso? Como que foi esse processo? Então, eu já tive. Depende muito do mês também. Tem mês que você acaba ficando mais sensível, aí você não sabe o que está acontecendo e você acaba descobrindo que é a TPM. Mas, normalmente, o que eu tento fazer é tentar me estressar o menos possível, se isso é possível hoje em dia, mas tentar viver uma vida um pouco mais centrada para não ter tantos efeitos da TPM, assim. Você falou de viver uma vida mais centrada, né? O que você faz para te manter calma, para te manter, assim, nessa plenitude? Então, eu tenho bastante com a natureza, eu gosto bastante de caminhar, então, eu passei bastante, eu tenho três cachorros, então, a gente tem uma vida bem ativa nesse sentido. Eles ajudam muito também na saúde mental e eu tenho muito contato com a minha religião. Quando você começa a perceber esses sintomas, você faz alguma coisa para tentar amenizar, aliviar um pouco isso? Ah, eu tomo o velho de pirona, essas coisas mesmo, e um chazinho, assim, sabe, de camomila, erva doce, aí alivia um pouco. Sim, eu, às vezes, tomo um banho bem gelado, dou um banho quente para aliviar, às vezes, eu pego uma tarde para não fazer muitas coisas, focar mais em cuidados comigo mesma, coisas desse tipo. Aí, eu choro, chora, chora e passa, sabe? Que eu acho que é a única maneira, né, de aliviar mesmo. E você acha que é importante para a mulher reconhecer, identificar quando ela está passando por esse período e buscar alguma coisa que faça ela se sentir melhor? Acredito que sim. Além, né, de chorar um pouco, eu gosto de ouvir muito louvor, muita música. Então, quando eu coloco, assim, também já alivia aquela tristeza. Se eu estou nervosa, alivia também o nervosismo. Eu acho que isso é uma fuga bem legal. Adorei ouvir essas mulheres. Você com certeza se identificou aí, mesmo não sendo mulher, você pode perceber que algumas mulheres do trabalho ou da sua família manifestam vários dos sintomas ou queixas aqui trazidos pela nossa querida Dalila junto a essas mulheres aí no shopping aqui em São José dos Campos. Gente, TPM não é brincadeira não. Dr. César, eu não sei se o senhor convive muito com mulheres que deram trabalho no consultório também, se estressando e, assim, colocando tudo na conta da TPM, mas, de fato, existe uma mudança incrível acontecendo mensalmente, né? Sim, existe. TPM, atenção pré-menstrual, ela vai ter sintomas, quer dizer, são sintomas que aparecem na mulher de 7 a 14 dias, né, antes da menstruação, vai chegando perto do dia da menstruação, os sintomas podem ficar mais fortes e tem sintomas físicos, né? Aqui a especialista vai falar sobre isso já já. E tem os sintomas emocionais, né? Que a gente viu aqui nas entrevistas, né? É bem típico isso. Tem mulher que vai ter um estado mais triste, né? Chorar. Então, as pessoas ficam muito ansiosas, né? Ficam uma pilha, né? Uma ansiedade excessiva. Algumas até falam assim, ó, eu estou com os nervos à flor da pele. E outras têm uma irritabilidade muito grande, o humor, o chamado mau humor, né? Então, quadro de tristeza, de ansiedade excessiva e de mau humor. E tem os sintomas físicos também, né, doutora? Sim, assim, TPM, tensão, a verdade é que agora a gente fala, medicamente falando, falamos de síndrome, uma síndrome premenstrual, porque tem se documentado mais de 150 sintomas que podem aparecer. E então, você vai ter sintomas físicos que têm muito a ver com retenção hídrica de líquido, né? É edema, né? Essa dor das mamas, que a gente chama de mastalgia. Vai ter enxaqueca, o cefaleia, né? Que pode aumentar. E uma pessoa que já tem enxaqueca vai ser maior. Vai ter problemas, por exemplo, o acné. Tem mulheres que nesse período do ciclo aumenta, floresce aí o acné. E então, tem muitas. Eu estava falando aí dos mais... Tem gente que menciona dor na lombar. Tem também, justamente pela retenção hídrica, que elas falam de por que é que dói. E não é que ela tem um problema lombar comum, né? É no momento, exatamente. E uma delas falou da dor lombar, né? Acontece também. Então, são muitas possibilidades de sintomas que a gente avalia. Inclusive, a gente já viu pacientes que têm, por exemplo, alguma doença crônica, lúpus, artritis, outras doenças que no período do ciclo, que é a fase que a gente chama de fase lútea, que é quando o estrogênio aumenta, depois ele desce, a progesterona também faz um aumento, e se desce, nesse momento, eles podem, essas mulheres podem ter mais sintomas nas doenças que elas têm. Entendo. Crônicas, acontece também. Talvez crises, manifestando crises até. E por que? Porque os nossos hormônios femininos, estrógeno, progesterona, tem uma ação aí de trabalho com neurotransmissores. E eles, então, vão fazer com que alguns aumentem, outros diminuam. Alguns que são inibitórios e que vão acalmar a gente, que, por exemplo, o GABA, que é um neurotransmissor que nos ajuda a ficar tranquilos, estar em paz. Esse, por exemplo, vai, se altera porque a progesterona desce bruscamente. Ele fica em extinção. Exatamente. Ele não pode trabalhar porque a progesterona que estimula, tem um metabolito que estimula o GABA para ficar aí. Por isso que a mulher que está grávida é mais assim, sabe? Porque tem muita progesterona. O GABA está aí trabalhando bem. Mas depois desce essa progesterona, então afeta isso. O estrogênio. O estrogênio tem uma ação direta na liberação e na diminuição da degradação da serotonina. E a serotonina é esse hormônio que controla o humor, esse hormônio que nos ajuda a ter um apetite normal, né? Que ajuda com o sono, porque é produtor da melatonina. Então, a gente vê como essas mudanças que são normais. Todas as mulheres temos essas mudanças. Do momento da menarquia ou menarca até o momento da menopausa. Então, em mulheres que são mais sensíveis, vão ter esses efeitos e sintomas variados. Deixa eu perguntar uma coisa. Já que ela entrou bem nos sintomas aqui, ela disse que pode haver mais de 150 sintomas até o seu sono afetado aí. O seu apetite com certeza muda. Mas tem muita mulher assistindo a gente hoje, ou homens, que convivem com mulheres que já passaram da fase da TPM, que já estão na menopausa. E eu quero saber se existe, mesmo na menopausa, talvez uma imitação desses sintomas, ou talvez uma lembrança desses sintomas da TPM, mesmo já não menstruando mais. Não. Não existe mais o ciclo? Não. Não. Quando você está na perimenopausa, esses ciclos que são antes da mulher já terminar com as menstruações, esses ciclos podem ter uma alteração maior. Nessa idade, tristemente, essa TPM pode aumentar. Mas uma vez que já chega a menopausa, que os ovários já não produzem mais progesterona nem estrogênio, então a TPM foi embora. Aí vai para a conta da menopausa, né, do processo. A gente até vê que na grande maioria das mulheres que têm TPM, termina a menstruação, termina os sintomas da TPM. Então, realmente, na menopausa é a mesma coisa. E claro, é isso, porque a mulher deveria, como diagnóstico de TPM, a mulher deveria sentir os sintomas e já chega a menstruação e não pode ir mais de quatro dias os sintomas, senão não é TPM, né? Tem que ser antes. Só quatro dias você aí, e você aí convivendo com gente que fica dez dias antes, dez dias depois da menstruação, já tem TPM. Aí já tem que avaliar, né? Pode haver alguma outra coisa aí também. É, pode ter, a gente chama de, seria realmente, porque às vezes você pega carona na TPM, outro tipo de sofrimento que a pessoa tem e que aí não é da TPM. Tá, vamos falar quais são os sintomas mais comuns que a mulher pode ter durante a TPM, doutora? Você falou que podem ter mais de 150, o sono pode ficar alterado. O sono, sim. As acnes podem surgir. Pode ter insônia. Insônia. Insônia, obrigada aí. Ou pode ter sonolência, né? A insônia é porque a serotonina, que diminui, é a produtora da melatonina, então vai afetar o sono, né? E a fadiga que pode vir, pode levar a mulher também até sonolência, poderia ser. Se a fadiga é o sintoma mais, mais presente, então a mulher vai ter mais tendência à sonolência, mas os dois podem ficar aí. Então, dor nas mamas, dor de cabeça, edema, né? Inchação. Que você acha, inchaço abdominal, dor de cabeça. Alteração do apetite, a gente fica muito, eu fico draga pra doce. Eu não sou doceira normalmente, mas na TPM me dá vontade. Isso acontece porque tem uma base científica aí, com o neurotransmissor também. Acontece que pra produzir a serotonina, que diminui pela questão do estrogênio ter diminuído, a gente precisa de triptofano. E o triptofano é um aminoácido essencial que a gente tem que comer, né? nos alimentos. E esse vai, na barreira hematoencefálica, entra pra produzir a serotonina e vai precisar justamente de ter um carreador, fala assim, um carrier, carreador que leva ele. E esse carreador vai depender de se você comer ou não carboidrato. Mas tem que ser um carboidrato integral. É por isso então que a gente fica com vontade. Pode ter um pouco de compulsão pelo carboidrato. Ah, e a gente pode cair com tudo, enfiar o pé na jaca, viu, doutor César? Nos doces, no pão branco. E, na verdade, o corpo tá pedindo um carboidrato de qualidade. Exatamente. E uma das coisas que a gente usa justamente na alimentação, carboidrato integral de qualidade e alimentos ricos sem triptofano, pra ajudar aí. Banana, mel, grão de pico. Legumes, em geral, né, que vão ter oleaginosas, vão ter. Justamente porque o estrogênio desceu, desceu a quantidade de serotonina, então o corpo vai pedir. Mas não vai lá com o carboidrato refinado, porque esse refinado vai dar picos de insulina. E os picos de insulina vão aumentar a fadiga. E eu já fiz o teste, viu, doutor César? Eu já venci a vontade do doce na TPM, trocando, enganando meu cérebro aqui, comendo castanha. E é incrível como realmente cessa, ela sacia essa loucura, essa fissura por doces. Incrível. Agora, é o seguinte, você sente que esse período aí pode impactar de forma muito pontual, assim, a tomada de decisões por aí? Doutor César, as mulheres, existe até, não sei nem como é que chama isso, mas um crime que é cometido por mulheres nessa fase, ela é meio que desculpada, então ele é visto de maneira diferente, não é? É, realmente porque, se a gente pensar nos sintomas psiquiátricos, psicológicos da TPM, a gente vai ver três grandes grupos de sintomas, né? Você tem os sintomas ligados a uma ansiedade que aumenta, e aí vai ter aquela sensação de nervos à flor da pele, uma inquietude, uma angústia, uma melancolia. Você tem os sintomas ligados à tristeza, depressão, quando a TPM fica mais grave, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, pode ter a dificuldade de concentração, a dificuldade de ter ânimo para funcionar, né? Você vê que uma entrevistada chora, então, no caso dela, ela fica mais deprimida, né? E você tem aquele grupo de sintomas que é o mais comum nas mulheres, que é a irritabilidade, a gente chama de mau humor, né? Irritação, pavio curto, explode, então é muito importante que, no período da TPM, especialmente as mulheres que têm uma TPM com muitos sintomas, elas não tomem decisões importantes, não façam escolhas de coisas que são de peso econômico, de importância para a família, sabe? Deixa passar aquela onda, terminou a TPM, aí a razão, o raciocínio vai funcionar bem melhor sem aquela onda de emoção ali, seja qual o tipo de emoção, e aí sim, ela está com mais pé no chão, ela pode tomar decisões mais conscientes, mais sábias, né? Então, realmente, porque como nessa onda de emoção, é muito fácil tomar decisões erradas, precipitadas, né? Meio impulsivas, pela ansiedade ou pelo mau humor, irritabilidade, impaciência, a tomar decisão e depois, poxa, não devia ter feito isso, né? Então, dá um tempinho, deixa passar e depois você vai pensar nas coisas importantes para decidir. Exatamente, porque também vai afetar justamente toda a cognição, né? O pensamento crítico, a memória, a concentração, então, como vai afetar, não para todas, mas tem algumas que vão ter esses problemas, tristemente, como sintoma da TPM, é melhor, né? Parar aí e pensar, né? Até porque tem coisa que a gente decide que dá um ruim, mas que não é tão definitivo assim. Agora, algumas decisões, elas vão ter, vai reverberar por muito tempo. Então, realmente, é sábio o seu conselho, doutor César. Deixa passar o período pré-menstrual e até acabar o ciclo, quem sabe, porque realmente eu sinto que a cabeça fica muito mais, uau, focada. Isso é comum também nos homens que não tem TPM, mas tem realmente alguns momentos de alteração de humor, né? Pessoas muito impulsivas, muito agressivas e tal. Então, deixa baixar esse fogo de emoção para ter uma decisão mais racional, mais coerente, né? Legal. Ó, a gente precisa falar muito sobre esse assunto aqui, por quê? Porque todo mês alguém vai estar de TPM aí ao seu redor, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, seja na igreja, né? E a gente precisa saber lidar com essas pessoas, com a gente mesmo, a gente precisa saber lidar com sintomas e daqui a pouquinho você vai ver aqui soluções práticas, tanto o doutor César como a doutora Gisela vão nos ajudar nessas questões. Você ainda vai poder ver aqui a sua dúvida respondida, então aproveita. Vou trazer o WhatsApp aqui rapidinho novamente, porque você pode mandar a sua dúvida aqui para o nosso número, digitando o nosso contato que é 129-8266-0004, ou então usando o QR Code aqui, ó, que também te leva ao nosso contato. E aí você pode mandar, me salva, doutor César, o que eu faço? Eu fico desse jeito? Doutora Gisela, é normal ficar assim, assim, assado? Usa, usa esse WhatsApp aqui para mandar a sua mensagem para a gente, tá bom? Vamos para o intervalo agora? Mas eu quero só lembrar você, é, tá chegando dia 7 de dezembro, nosso Anjos em Ação de 2024 tem como tema Messias, o verdadeiro sentido do Natal, vai acontecer às 8 da noite aqui na sua telinha do Novo Tempo, e eu quero pedir para que você anote aí para não perder e participar com a gente, combinado? Vamos ali, a gente volta já com esse vídeo de saúde de TPM para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho